Glória a Deus, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo te abençoem nesse momento. Mais uma poderosa oração da meia-noite, minhas ovelhas queridas que já estavam me aguardando aqui e todos que o Espírito Santo estiver trazendo aqui pela primeira vez. Eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida nesse momento. Eu vou entregar uma palavra para você e logo depois eu vou orar pela tua vida. Amém? E o que o Senhor mandou entregar para você está escrito no livro de Isaías 40, no versículo 29. Diz assim, Faz forte, alcançado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Só em falar aqui, meu Deus, me arrepiei todo. Estou sentindo Deus aqui nesse momento. Faz forte, alcançado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Porque o Espírito Santo, ele falou em meu coração que existem pessoas que estão aqui agora, que tem vindo de muitas guerras. Você não é fraco. Simplesmente existe um desgaste. Um desgaste emocional, um desgaste físico, de tantas guerras que se levantaram contra a tua vida. Mas o Senhor manda te dizer, descansa. Você vai dormir. Quando você dormir, a presença de Deus te visitará. Aleluia. A presença de Deus te visitará. E vai tirar todo o desgaste. Vai tirar todo o cansaço. Você vai acordar diferente. Vixe, quando esse dia amanhecer, este dia, esta segunda-feira, que para muitos é um dia ruim, é um dia que algumas pessoas não gostam. Você vai acordar bem. Você vai acordar renovada. Você vai acordar renovado. Você vai acordar diferente. Amém? Eu quero orar por você. Escreve aí embaixo, ovelha querida. Todos que estão aqui agora. Escreve aí embaixo. Seu primeiro nome e a frase. Senhor, renova as minhas forças. Aleluia. Escreve aí embaixo. Senhor, renova as minhas forças. Os que estão aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Dizer para você, seja bem-vindo, bem-vinda. E se Deus trouxe você aqui, é porque Ele quer te renovar. Deus, Ele quer renovar a tua fé, a tua força. Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. E eu vou te dar a direção de como você se inscrever. Não paga nada. E é gratuito, né? Então, sempre que eu entre aqui, as próximas orações, o próprio YouTube, ele vai enviar a oração para você. Aí embaixo, você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Está vendo? Você vai clicar. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Clique também. E logo depois, por último, você verá a palavra todas. Você vai clicar. Somente isso. Tá bom? Eu vou me preparar agora. Eu quero estender a mão para você. E eu quero orar. Eu estou debaixo dos dons espirituais nessa madrugada. E eu quero falar algo aqui. Quando eu estava falando aqui, o Senhor apresentou para mim um nome. E o nome que o Senhor apresentou para mim foi Renata. Eu sei que existem muitas Renatas que estão me assistindo nesse momento. Meia-noite e quatro. Existem muitas pessoas com o nome de Renata que estão me assistindo. Porém, quando Deus fala, Ele não deixa dúvida. Essa Renata que Deus está me mostrando, ela passou um momento muito delicado, que tem a ver com a saúde do Pai. E o Senhor manda dizer para você que o teu salmo é o 121. Deus tem te sustentado. Deus tem te fortalecido. E eu vou dizer mais o que o Senhor me mostrou. Vou ser mais exato. O problema que ela teve com o Pai, o Pai teve um problema cardiovascular, um problema cardiovascular. Foi algo muito delicado. Mas o Senhor entrou com livramento e com providência. Ele manda te dizer que o teu salmo é o 121. Terminando aqui, leia o teu salmo. Amém? Eu quero agora orar por cada um de vocês. Deixa eu estender a mão assim para você. Vou estender a mão. E deixa eu orar pela tua vida agora. Eu vou colocar o fundo de oração aqui. Senhor, Nosso Deus E nosso amado E querido Pai Nesse momento de oração Há minutos atrás, Pai Os ponteiros se cruzaram Apresentando a chegada da madrugada A oração da meia-noite E a tua palavra diz que Aqueles que te buscam na madrugada Eles te encontram Então, Pai Entra com providência E nessa madrugada Seja a força Que a tua filha precisa Seja a força Que o teu filho precisa, Senhor Para que, meu Deus No dormir, no deitar E logo mais ao levantar Ele esteja forte Ela esteja forte Fortalecida no Senhor Porque a tua palavra Que está aberta aqui Na minha frente diz Faz forte ao cansado E multiplica as forças Do que não tem nenhum vigor Eu quero declarar Que todos aqueles, Pai Que estão fracos Porque estão vindo, meu Pai De muitas lutas Porque estão vindo, meu Pai De muitas guerras Nesse momento O Senhor renova as forças Coloca de pé Em nome do Senhor Jesus Diga comigo assim Pai Eu creio Que nesta madrugada O Senhor renovará As minhas forças Me colocará de pé Em nome Do Senhor Jesus Feche os seus olhos Inclina a sua cabeça E ora assim comigo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A sua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje E perdoe As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixes Caí em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder A honra A glória Hoje Amanhã E para todo O sempre E você diz Amém Diga a glória a Deus Ovelha querida Não saia Antes de você ouvir O que eu vou falar Muitas ovelhas Muitas ovelhas Me pedem o salmo Só que é muita gente Olha o que eu senti No coração De fazer agora Terminando aqui Eu vou Ficar no meu Instagram Quinze minutos Só para responder o salmo Se você não sabe O seu salmo ainda Agora por favor Só pergunte uma vez Não Pergunte várias vezes Só uma vez Você vai na minha Última postagem Vai escrever assim Qual o salmo Da minha vida Eu vou ficar Quinze minutos Eu vou ficar aqui parado Quinze minutos Só respondendo Tá bom E eu sei que eu não vou conseguir Responder a todo mundo Mas eu vou dar o melhor de mim Para responder O máximo que eu puder Tá bom Ovelha querida Instagram Bispo Bruno Leonardo Se eu ainda não entreguei Seu salmo E se você quiser E antes de você Sair Eu quero que você Clique aí na palavra Compartilhar Eu quero que você Compartilhe com sete pessoas Escolha sete pessoas E compartilhe Ó Deus te dará Mãos abençoadas Família protegida E bens multiplicados Eu já te disse Que te amo hoje Te amo Ovelha querida Fique debaixo da benção Até Até as cinco da manhã Tchau Tchau Tchau